Já já, a partir de 4 horas da tarde, o Brasil entra mais uma vez em campo, dessa vez contra a Coreia do Sul, na nossa Copa do Catar. E eu quero saber, e aí, você acha que vai sair quanto esse placar? Brasil e Coreia do Sul, qual o seu palpite? Sexta-feira não foi uma sexta-feira das melhores não, né? Mas com certeza a expectativa tá positiva agora pro jogo de daqui a pouco. Porque eu tô acreditando que, sei lá, 2x0 pro Brasil? Tô com esse pensamento aí, de 2x0 pro Brasil. Mas eu quero saber de você, picoense, vai assistir o jogo do Brasil aonde? Tá acreditando que esse placar vai sair quanto? Detalhes, da rua, ao vivo. Edivan Oliveira já está aqui posicionado pra trazer pra gente os detalhes de quanto é que o picoense tá acreditando que esse placar vai sair, né, Edivan? Antes da gente escutar, meu amigo, e assistir os nossos telespectadores, o picoense, eu queria saber do palpite do Edivan, Edivan. Você acha que vai sair quanto, meu amigo? Mais uma vez, boa tarde pra você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. Clebson, vou continuar insistindo nos 2x1. É, a gente, é, tô confiante nesse palpite. Eu tenho certeza que a nossa seleção vai trazer aí essa vitória tão esperada pra gente. Nós vamos, claro, passar de fase porque nesse momento é crucial que a gente ganhe, né? Clebson, eu estou aqui na escadaria da Mariana aqui, nessa escadaria que dá acesso, belíssima escadaria, inclusive, você pode ver pelas imagens, pintadas com as cores da nossa bandeira, com o verde e amarelo, é claro, já pra dar sorte. E eu mudei também de roupa, né? Já mudei aqui já pra entrar no clima. Já já tem jogo, tem seleção em campo, aí contra a equipe da Coreia do Sul. E, Clebson, teu palpite, 2x0, é um dos palpites que a gente mais escuta em off. Por exemplo, conversando com moradores, com pessoas aqui do entorno, muita gente dá esse palpite, 2x0. E nós fomos às ruas pra ouvir o Picoense, saber qual é, como é que estão as expectativas deles e qual o palpite para o jogo de hoje. Vamos conferir, amigo. Meu palpite hoje é 2x0, 3x0, com o Ney jogando, a seleção joga muito bem melhor. O Brasil hoje vai dar 2x1. Hoje o placar é 1x0 pra Coreia. O Brasil hoje vai ganhar 3x1. 2x0, Brasil. 2x1. Meu palpite do jogo hoje é de 2x0. O que ele ganha é de 2x1, então sai 1x1. Meu palpite é isso. 2x0, Brasil ganhar. O jogo do Brasil hoje vai sair 2x0, um de Neymar e um de Richas. E vamos comemorar. Se o Brasil ganhar, vai ter quebra-queixo de graça amanhã. Olha aí, nós vamos cobrar esse quebra-queixo, viu? Olha aí, Clebson. Boa parte dos palpites realmente está batendo com o seu. 2x0, né? E olha, Clebson, já estou aqui em ritmo, viu? Daqui a pouquinho é vestir essa amarelinha aqui e torcer muito pela nossa seleção. E confiantes, claro, que desta vez nós vamos trazer o Hexa. Afinal, são 215 milhões de pessoas, de corações batendo juntos. Não serão apenas 11 jogadores em campos. Somos 215 milhões de brasileiros lutando e jogando hoje em campo aí contra a Coreia do Sul. Voltamos com você, amigo, nos estúdios. E eu vou me preparar aqui, viu? Para o jogo, logo mais.